Música Na sexta-feira dia 19, na sala da presidência, a Câmara de Vereadores recebeu a visita dos deputados santamarienses Paulo Pimenta e Valdeci Oliveira, para tratar de temas relacionados às obras de travessia urbana no município e a gestão do hospital regional. Quando assumimos a nossa presidência este ano, 2018, sempre falo na boa relação com todas as áreas e importantíssimo com os nossos deputados federais, com os nossos deputados estaduais, independente de cores partidárias. O que nos interessa realmente é o bem de Santa Maria. Eles trouxeram uma sugestão muito importante, muito legal para a nossa cidade. Eu tenho certeza que a nossa população vai gostar dessas ideias que nos trouxeram. E como tu falaste, essa importante harmonia entre os poderes a nível estadual, a nível federal, prefeitura, independente de cores partidárias. Eu acho que o que for bom para Santa Maria, a gente tem que acatar como sugestão e colocar em prática. O deputado Paulo Pimenta solicitou o apoio do Legislativo para homenagear cinco personalidades relevantes de Santa Maria. A proposta do parlamentar é denominar de Renan Kurtz, ex-deputado estadual e federal, o viaduto do Castelinho. De Maria Zaira de Grande, antiga proprietária do jornal A Razão, o viaduto do entroncamento entre a Avenida Walter Jobim e as BR-158 e 287. De Gilberto Benetti, primeiro reitor eleito da Universidade Federal de Santa Maria, o viaduto do entroncamento entre a Rua Duque de Caxias e a BR-158. Eu tenho certeza que são pessoas que, acima de qualquer coisa, merecem esse reconhecimento e merecem que os seus nomes sejam lembrados por tudo aquilo que fizeram pela nossa cidade. Já o deputado Valdeci Oliveira manifestou a importância dos vereadores acompanharem a situação das obras da RSC 509, que estão paradas, e da abertura do Hospital Regional. Conforme o anúncio feito pelo governador José Ivo Sartori, no dia 17 de janeiro, o Instituto de Cardiologia de Porto Alegre vai fazer a gestão do hospital. Na verdade, aproveitei essa primeira visita ao novo presidente aqui da casa, e juntamente com a nossa bancada, com o deputado Paulo Pimenta, também trazer a nossa preocupação de que a Câmara de Vereadores de Santa Maria acompanhe também as obras da 509. É uma obra importante, está parada faz mais de quatro meses, e eu tenho insistido bastante, tenho conversado muito com o secretário de Estado para que essa obra não pare, ela é estratégica para Santa Maria, toda a questão do problema que é causado pelo transtorno do trânsito, a vinda da universidade principalmente. Então, também trouxe essa preocupação para que a partir agora de fevereiro, a Câmara possa acompanhar também esse processo. E do mesmo jeito, achei importante também aqui colocar a questão do hospital regional. Agora, o governo anunciou que tem um gestor, não basta só ter um gestor, nós temos que agora acompanhar, fiscalizar, ver o que vai acontecer e o que, de fato, esse hospital significa para a região de uma forma extraordinária. Agora, não basta nós ter apenas alguém que vai fazer a gestão. Qual vai ser o programa, qual vai ser a política assistencial desse hospital, quais serão as condições, nós continuamos defendendo o hospital 100% SUS. Música Música